O amor, o amor, o amor existe Será que o amor, o amor Você me deixou plantada no salão E eu esperei até o fim Mas até que enfim eu desisti Um chocolate quente Me fez pensar Que a vida é tão boa Se eu não voltar a te amar Coração ferido não quer amar Coração ferido não quer Quer, 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 quer Por isso eu virei jogo duro no amor Não quero saber, nem me importo Se voltar essa paixão Um chocolate quente Me fez pensar Que a vida é tão boa Se eu não voltar a te amar Coração ferido não quer, nem me importo Coração ferido não quer Quer, 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 quer Será que o amor, o amor existe Não quer, 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 Perderam nosso amor Estou sentindo um frigo na minha barriga Essa história já ouviada, é nada sem pensar Homem roubante faz falta, homem machista tem demais E o restante são totalmente todos iguais O chocolate quente me fez pensar Minha vida é tão boa Se eu não voltar a te amar Coração ferido não quer amar Coração ferido não quer Coração ferido não quer amar Coração ferido não quer Uh, 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 uh E o amor é uma bazuca